Olá, pessoal! Hoje é dia de mais uma visita ilustre. Esse aqui é o Ulisses Carvalho, do Tecla Sap, o canal e o blog sobre inglês, sobre curiosidade de vocabulário e muita coisa de conteúdo. O Ulisses foi sempre muito inspirador. Pra mim, já esteve no Jô, dando entrevista, livros publicados. Então, pra mim, é uma honra ter você aqui, Ulisses. Prazer é todo meu, Fernanda. Obrigado pelo convite. É muito gostoso conversar com quem atua na área, com quem chega com sangue novo, com competência, com qualidade. É muito gostoso trocar essa ideia. Que bom, bem-vindo. O motivo que eu trouxe o Ulisses hoje pra falar com vocês é porque eu sei que a gente sempre traz profissionais da área. Pra quem tá aprendendo inglês e pra quem quer, às vezes, se tornar um profissional, são várias coisas que você pode fazer, tendo estudado inglês, tendo se desenvolvido a um ponto de entrar na profissão. E eu queria saber um pouco de você. Como é que foi que você chegou nesse momento que você tá hoje na sua carreira? O que você já fez de bacana que você pode dar de dica pra se tornar um tradutor-intérprete? O que você já fez na área de dar aulas, os livros? Conte tudo. Valeu, amor. Eu tô brincando. Não, eu sou intérprete de conferência já há 23, 24 anos. Nossa, bastante tempo. É, eu comecei na área meio por acaso, tava participando de uma reunião, precisaram traduzir na reunião, comecei a traduzir. Eu já dava aula de inglês, né? Em escolas, assim, em empresas. E aí eu gostei da brincadeira, fui me formar, fiz o curso de formação de tradutores e intérpretes da Associação Alumni, aqui em São Paulo. Que é um dos maiores nomes mesmo, né? É, um curso de dois anos. É um curso profissionalizante. Existem cursos também universitários, né? Cursos de graduação. Mas eu fiz o curso da aluna de dois anos e daí pra frente comecei a trabalhar como intérprete e não parei mais. E você sentiu, assim, a diferença? Porque eu imagino, sendo professora, que na hora que você tem realmente que colocar isso no simultâneo, na hora de você pegar o que uma pessoa tava olhando e levar pra outra, seja uma grande diferença do conhecimento mesmo, adaptação do que você tá interpretando e tudo, como é que é. E o processo é outro, né, Fernanda? Quando você dá aula de inglês, eu dava aula de inglês das sete da manhã às dez da noite e só falava inglês. É. Então, às vezes, eu usava algumas expressões e eu não conhecia o equivalente em português. Porque você usa inglês, tá falando, não. Mas quando entra pra fazer tradução simultânea em cabine, não tem essas coisas de, ah, take for granted, que não sei o quê. Não, Beto, se vira pra traduzir take for granted, não tem. Tem coisa que, às vezes, não tem português que tem que ter em português. Tem que adaptar. É. Tudo tem tradução. E professora, a gente tem essa mania, né, de falar assim, ah, teacher, como é que é isso? Ah, isso não tem em português. Mas tem que ter, não é isso? Não pode dar essa. É lógico, porque o teu público, se é um público, por exemplo, de analistas do mercado financeiro, você usa uma expressão em inglês e o cara sabe. É. Mas não é toda hora que é assim. Então, você precisa aprender a trabalhar com as informações, a processar as informações de um jeito diferente. E você faz tradução hoje também no papel mesmo, tipo, só em término. Você vê uma diferença? Algum dia você quis fazer a parte de tradução de... Não, eu fiz muita tradução escrita, mas não é a minha praia. Eu me sinto realizado na cabine. É. É. É adrenalina. É outro, além de ser um trabalho diferente, a formação é idêntica durante boa parte do curso. É. Nesse curso você é preparado para os dois, é bacana de... É. E na graduação também, né? Os cursos universitários também são assim. Preparam para os dois. Preparam para os dois. E depois, no final, tem uma divisão. Aí cada curso de um jeito diferente, mas enfim, você passa a trabalhar. São atividades, claro, correlatas, mas bem diferentes. É, imagina. Pra mim parece totalmente diferente. É, não tem backspace, não tem Google, não tem... É, pausa pra pensar, pra procurar o glossário, não é ali, né? Não tem revisão. Falou, tá falado. E é isso, né? Vai ter que conviver com a bobagem que você soltou no microfone, paciência. E vários tipos de eventos, assim, tipo, desde o... Porque eu vi já fotos suas, assim, em lugares alternativos e distantes e tudo. É, o álbum de fotos no Facebook chama... Não parece trabalho, mas é. Que bom, né? Você está no meio da lavoura, né? No milharal, você está numa refinaria. Seguindo os caras que precisam conversar. Ou no hotel, assim, de luxo, que você fala, meu Deus. Não viria aqui. Eu vi até uma foto sua na muralha da China, assim, você esteve na China por causa disso. Por causa do trabalho, claro. Então é uma coisa bacana pra quem tem essa vontade, às vezes, de... Cada dia é um dia diferente e cada trabalho é uma coisa que você tem que se especializar em cima disso. É, mas é que você falou, é bom você ter falado em especialização, porque não dá pra fazer simultânea de todo e qualquer assunto. Ah, bacana. Não vai falar bobagem. Você tem que se especializar em algumas áreas. Mais ou menos. Em algumas áreas você se especializa, porque... Boa dica. É. Tenho colegas, por exemplo, que são veterinárias e só trabalham com veterinária praticamente. Fazem um outro evento médio. Circulam nesse universo. Perfeito. Quem faz mecânica, elétrica, economia, geralmente, né? Esses universos não se misturam. Claro, tem gente que faz as duas coisas e faz bem. Mas acaba... O ideal é se especializar mesmo em... Depende muito do perfil de cada um. Eu tenho um colega, por exemplo, que é médico, só faz evento de medicina, porque tem muito, né? E se especializa. Faz bem, vai ser sempre chamado pra eventos daquele assunto. E tem gente que é mais generalista. Não tem nem certo nem errado, evidente, mas mesmo assim, mesmo os generalistas acabam se especializando em, sei lá, 8, 10 áreas, assim, não dá pra abraçar o mundo. Não dá, não dá. Porque, às vezes, o grau de profundidade de uma reunião exige que você tenha um vocabulário muito específico de uma área e não dá pra se aprofundar tanto em tudo. Não tem jeito. Perfeito. Então, a dica é fazer o curso, passar por isso, por esse preparo, estudar muito e se aprofundar. Você acha que tem algum tipo de perfil, se você fosse recomendar pra alguém que tá buscando aí uma área pra atuar, uma coisa que gosta de inglês, você acha que tem um perfil de ser mais, talvez, sociável? O que que você descreveria de um... Pra ser intérprete? É. Ah, tudo isso e mais um pouco. E muito... É, muito ralo. Não tem milagre. Porque você vai ter ali que, em dois ou três segundos, encontrar uma solução, nem sempre você traduz, que é uma coisa importante dizer, né? Nem sempre você tá traduzindo um nativo. Exatamente. Aquele Lorde inglês. Um inglês impecável. Ou um professor de economia americano. Se liga. Às vezes, é uma pessoa que tá falando inglês como de homem estrangeiro também. Feito. Com sotaque... X. X. Porque ele é bom em tratamento de água. Ou especialista em construção de barragens. Não necessariamente em falar inglês, né? Não é professor de inglês. Tem tudo isso. Então, você, às vezes, se depara com coisas que precisa ter mesmo muito jogo de cintura. Conhecer do assunto, porque quando você conhece o assunto, fica mais fácil de você deduzir aquele buraco que ficou na comunicação e preencher ali, tapar, sabe? Conseguir fazer a comunicação fluida, né? É. Então, por isso que tem que ter mesmo um domínio absoluto dos dois idiomas que trabalham. Conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Perfeito. E tem que gostar da adrenalina. Exato. Já tem uma lista, um checklist aí pra quem tá ouvindo. Perfeito. E, claro, fazer curso, se preparar. Sim. Porque no curso... Um alto nível de especialização mesmo, né? Do inglês. Não é só saber o inglês. Beleza. Ficou a dica, então. Muito obrigada. Eu só vou pedir pro pessoal deixar comentários se tiver dúvidas. Você me ajuda com as dúvidas do pessoal. É um prazer. Vou deixar também as informações do Ulisses, o canal, o blog, contato, o que ele quiser. Vale a pena entrar em contato com ele, um super mestre do ELT, aqui. Thank you. E a gente agradece a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um barato. Ótimo. Espero que você tenha gostado. And bye. Tchau. 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 Tchau.